Na verdade é um macho, ele faz assim... Ah, eles fazem um barulho que nem de porquinho, né? O tempo todo. É. E ela ronca? Ainda não. Ela tem só aquela ressonância de dormir, a respiração, assim. Mas ela não tá roncando. Ai, que linda. Mas vai, né? Ela ainda tá assim, molinha, né? Tá, ela não tem muito equilíbrio, não. É, não, assim, deixa passar umas semanas...